Fala seres humanos, tudo bem com vocês? Bem, espero que sim. Já faz uma semana que a gente se encontrou na aula, tivemos uma aula, e hoje eu estou resolvendo os exercícios, aquela lista de exercícios que eu passei para vocês. Bem, se vocês quiserem, eu ainda posso marcar uma monitoria online, como alguns professores estão fazendo, a gente se encontra aí no Google Meeting sem problema, e aí a gente resolve essas dúvidas que vocês tiverem. Se vocês ainda quiserem, vocês podem me mandar mensagem, tanto no privado, quanto naquele grupo da química que a gente montou lá, viu? Esse grupo é justamente para isso. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem mandar, caso vocês tenham alguma sugestão também, tá? Seria legal vocês passarem um feedback para a gente, é naquele grupo, se quiserem falar no privado também. E se quiserem, eu ainda posso marcar essa aula online com vocês, essa monitoria. Mas eu acho que vai ser suficiente, já que tem uma aula, um resumo, e agora eu ainda estou resolvendo os exercícios. Vou resolver os exercícios passo a passo, mesmo eu sabendo que já tem gente que consegue resolver esses exercícios no olhômetro, como vocês vão ver aqui, muitas das moléculas a gente vai bater o olho e já vai saber se ela é polar, apolar, qual que é a geometria, força intermolecular e por aí vai. Mas eu resolvi passo a passo, tá? Que é para poder ficar bem claro para aqueles que têm um pouco de dificuldade, caso alguém não tenha entendido alguma coisa também. Os exercícios vai ajudar. Bem, são poucos, não são muitos, são cinzas, né? Eu sei que vocês têm outras atividades para fazer aí, de outras matérias, porém seria bastante interessante se vocês focassem nos exercícios, pelo menos em exercícios das exatas, que eu acredito que seja o melhor jeito de aprender aí, tá? Bem, é isso que eu queria falar para vocês e fiquem com a lista de exercícios. Então, gente, aí aqui a gente vai resolver a questão 1, que é da UFTM, é do antigo vestibular da UFTM. Então, vamos lá. O protocolo de Montreal completou 20 anos, e os progressos alcançados já podem ser notados. Segundo o ramo compilado pelas Nações Unidas, o Brasil é o quinto país que mais reduziu o consumo de CFCs, que é o cloro, flúor e carbonos, substâncias que destroem a camada de ozônio, que é o O3. O acordo para a redução desses fluentes foi assinado em 1987 por 191 países, que se comprometeram em reduzir o uso de CFCs, instintores de incêndio aerossóis, refrigeradores de geladeira e ar-condicionado. Os CFCs podem ser compostos constituídos de um ou mais átomos de carbono ligados ao átomo de cloro e ou flúor. A molécula de ozônio apresenta geometria molecular. Como vocês podem ver, é uma questão parecida com o Enem, tirar aquele textinho de introdução, e aí vem aqui o que está pedindo, que é a geometria molecular do ozônio. Qual é o primeiro passo? Fórmula de Lewis. Então, fórmula de Lewis, a gente sabe que o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, por isso que ele está na família 6A, e aí a gente coloca aqui na fórmula de Lewis. Como é os mesmos elementos, a gente chama um aqui de central. Tá bom? Então, se a gente for fazer as ligações, a gente vai ver que fica assim, ó. Uma ligação covalente dupla e uma dativa. E sobra elétrons livres aqui, par de elétrons livres. Então, a gente tem aqui, ó, a gente fez o primeiro passo, que é montar a fórmula de Lewis, fazer as ligações, né? E aí a gente vai contar agora, achar o átomo central, que nesse caso aqui pode ser qualquer um, e a gente decidiu que vai ser esse, que é o que está no meio. E a gente vai agora contar quantos pares de elétrons existem, sejam eles livres, sejam eles conjugados. Toda hora eu vou falar isso, que é para vocês decorarem. Então, a gente tem 1, 2, 3 pares, ó. 1, 2, 3. Então, a gente tem 3 pares de elétrons. Quantas ligações? 2 ligações, 2 ligações, 1 dupla e 1 dativa, ou coordenada. Tem essas duas nomenclaturas. Se a gente tem 3 pares, a gente vai pegar 3 canetas, lembram? E elas vão ter essa geometria. É difícil de vocês verem, né? Mas, olha, tem uma caneta aqui, outra aqui e uma aqui em cima. Porque a gente pegou 3 pares, então a gente tem 3 canetas. Mas, a gente tem apenas 2 ligações. Se a gente tem apenas 2 ligações, a gente tira uma e fica assim, uma geometria angular. Sei que é difícil de vocês verem as canetas, mas acho que vocês entenderam. E, conforme vai passando os exercícios aqui, a gente já vai até tirando a caneta. Porque a gente vai começar a resolver essas questões no olho e não vai precisar mais dela. Então, é essa a geometria, uma geometria angular. Só para relembrar, não estou perguntando, mas vocês sabem que esse ângulo aqui é de 120 graus. Qual que é a alternativa correta? Alternativa A. Resposta certa, angular. Agora, a gente vai resolver a questão número 2. Um bom sistema para estudo de equilíbrios químicos do dia a dia é o caso da garrafa de refrigerante. Nesse sistema, por exemplo, pode-se estudar o equilíbrio heterogêneo entre fases líquidas e gasosas, que é uma consequência do equilíbrio representado pela equação abaixo. E aí, a gente tem aqui a nossa equaçãozinha, nosso exemplo. Sabe-se que, mesmo quando a garrafa passa por um certo tempo de estampada e torna a ser atampada, volta a existir pressão no seu interior, resultando na formação de gases. Assinale o item que apresenta corretamente a estrutura de Lewis e a geometria para as moléculas de gás carbono e água, respectivamente. Então, vamos lá. Ele quer saber como que vai estar a estrutura de Lewis e depois ele quer saber a geometria do gás carbono e da água. Tá bom? Então, vamos resolver primeiro a do gás carbono. O gás carbono, vocês já viram, que é o CO₂. Então, eu vou escrever aqui, gás carbono, ele é o CO₂. E a gente vai colocar a fórmula de Lewis. Vocês sabem que o oxigênio é da família 6A, então ele tem 6 elétrons aqui na camada de valência. O carbono é da família 4A, portanto ele tem 4 elétrons aqui na camada de valência. E aí, eles vão compartilhar esses elétrons, fazer uma ligação covalente. Isso aí vocês já viram de aulas passadas, de aulas anteriores. Não fui eu que ensinei para vocês, mas eu sei que vocês já aprenderam e conseguiram entender isso. E aí, só para a gente representar aqui de forma didática, a gente sabe que ele vai fazer aqui ligações do tipo covalente, serão ligações duplas. Bom, isso aqui é didático. Vocês não façam isso em questões abertas. E aí, a gente vai resolver agora a questão da geometria. A partir dessa geometria, a gente vai conseguir montar aqui, ver como vai ficar a fórmula de Lewis também. Seguinte, a gente montou a fórmula de Lewis e aí, qual que é o outro passo? Achar o átomo central. O átomo central é o carbono, porque ele é o que está em menor quantidade, está em um só, e faz mais ligações. Ele faz quatro ligações. Portanto, o átomo central é o carbono. E aí, a gente vai contar quantas nuvens eletrônicas existem aqui. Quantos pares de elétrons existem, sejam eles conjugados, sejam eles livres. Existe um, que a gente conta par com dupla, tripla e simples, né? As ligações simples, dupla e tripla. Então, aqui a gente tem uma dupla, então a gente tem um par. Aqui a gente tem também outro par. Em volta do átomo central, só temos dois pares, dois pares de elétrons, né? Sejam eles conjugados, sejam eles livres. E aí, se a gente tem dois pares, a gente vai pegar, acho que fica complicado para vocês verem, mas a gente vai pegar as canetas nesse estilo, lembram? A gente vai colocá-las lineares. Você tem dois pares, como eu já falei, é linear. Então, essa geometria é uma geometria linear. Tranquilo, fácil demais, né? E a estrutura de Lewis vai ficar desse jeito. Então, a gente já vai eliminar algumas alternativas, tá bom? Olha, ela não é uma geometria angular, então a gente corta B. Ela não é angular, então a gente corta D. E ela não é angular, de novo. E aí, a gente elimina a alternativa E. Como vocês podem ver, por exemplo, aqui ela está desenhada como linear, mas aqui ela está escrita como angular. Vocês têm que se atentar a isso também, tá? Então, vamos lá, vamos continuar, porque agora a gente vai fazer sobre a água, que é a última molécula, né? A água, vocês já sabem, é o H₂, ó. Se a gente for colocar como Lewis, a gente vai colocar assim, né? E eu já até coloquei aqui como que vai ficar a geometria. Vocês sabem que ela faz uma ligação covalente aqui, outra ligação covalente aqui. Lembrando que eu estou fazendo só de forma didática, tá? Então, a gente vai contar quantos pares existem aqui. Ligações simples, duplas, triplas e pares de elétrons livres. A gente tem uma, duas, três, quatro. Eu vou desenhar aqui de verde só para a gente contar, tá? A gente tem um par, dois pares, três pares, quatro pares. Então, a gente tem quatro pares de elétrons. Deixa eu escrever aqui. Quatro pares de elétrons. Se a gente tem quatro pares de elétrons, vocês já viram. Acho que vai ficar complicado de vocês verem, mas... Lembra que a gente monta a geometria assim? Temos quatro pares de elétrons, mas se a gente analisar aqui, ó, existem duas ligações apenas. Se existem duas ligações, a gente tira uma caneta e a gente tira outra caneta. Fica uma geometria angular, tá certo? Portanto, a geometria, neste caso, da água, ela é angular. E aí, a gente acha a resposta aqui, ó. Porque a gente já cortou a B, a D e a E, então, a gente tem a alternativa A e a alternativa C. Ela é uma geometria angular e está desenhada corretamente na fórmula de Lewis? Está, né? Foi o que a gente fez aqui, só que para ficar didático, a gente riscou, contou os pares, enfim. Ela é uma geometria linear? Não. Portanto, a resposta certa é a alternativa A. Como vocês já devem ter percebido, essa questão das canetas aqui foi mais para ficar didático, mais fácil de vocês aprenderem. Mas só de bater o olho, de montar a estrutura de Lewis e ver, por exemplo, esses pares de elétrons livres aqui, vocês já vão saber que tem uma repulsão, né? Em vez de estar linear assim, vai ter uma repulsão, acaba ficando angular e tal. Batendo o olho, vocês já conseguem resolver essa questão, não precisam ficar montando a caneta, tá? Mas, se vocês quiserem resolver assim também, fiquem à vontade. A gente vai resolver agora a questão número 3. A emissão de substâncias químicas na atmosfera em níveis elevados de concentração pode causar danos ao ambiente. Dentre os poluentes primários, eles destacam seus gases CO2, CO, SO2 e CH4. Esses gases, quando confinados, escapam lentamente por qualquer orifício por meio de um processo chamado efusão. A molécula que apresenta geometria tetraétrica é, e aí a gente pode resolver de dois jeitos isso aqui. Eu vou resolver do jeito mais demorado, que é porque a gente está treinando, tá? E depois eu vou mostrar como que é o jeito simples, o jeito rápido, para a gente resolver essa questão. Por que a gente vai fazer geometria de todos? Porque a gente está treinando montagem de geometria, tá? Então, vamos lá. Primeiro é do CO2. A gente acabou de ver na questão número 2. Então, eu não vou fazer de novo com vocês, apesar de a gente estar treinando, porque eu não quero que eu fique longo o vídeo, tá? O CO2 a gente já viu. Tem um oxigênio aqui, um oxigênio aqui, e um carbono e ligações duplas. E essa geometria é linear, portanto, o dióxido e o carbono, ele é linear. E aí, agora a gente vai para o monóxido de carbono. O monóxido de carbono, deixa eu colocar aqui só para a gente ficar mais organizado. O monóxido de carbono, ela é uma molécula biatômica, ela tem dois átomos. E como vocês sabem, toda molécula biatômica, ela é linear, certo? Então, a gente vai escrever aqui linear. Tá bom? E agora, a gente vai para o SO2, o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre, a gente vai analisar aqui do mesmo jeito, tá bom? Bem, vocês vão lá e colocam a fórmula de Lewis, do dióxido de enxofre. E vocês sabem que todos esses elementos são da família 6A e, portanto, eles têm 6 elétrons na camada de valência. E vocês já viram também que existe uma ligação covalente dupla aqui e vocês já aprenderam que existe uma ligação dativa aqui. Eu já coloquei na geometria certinha, portanto, ela é angular. Mas a gente vai analisar aqui, porque a gente está treinando, porque ela é angular. Se a gente vir aqui e fazer aqui a ligação dupla covalente e faz aqui a dativa, a gente vai contar quantos pares de elétrons existe ao redor do átomo central. Só o do átomo central. O átomo central a gente sabe que é um enxofre, porque tem menor quantidade. E aí a gente conta os pares. Os pares de elétron é essa ligação dupla, essa ligação dativa ou covalente, chamem como quiser. E esse par de elétrons livres aqui. Portanto, a gente tem 3 pares. Se a gente tem 3 pares, a gente vai pegar as canetas e colocar elas assim. Conseguem ver que eu estou fazendo um... aqui, ó. Fica complicado para vocês verem, né? Mas eu acho que vocês conseguiram entender. Tem 3 pares. Mas quantas ligações eu tenho? Eu tenho apenas 2 ligações. Se eu tenho 2 ligações, eu vou tirar essa aqui de cima. Portanto, ela é angular, tá bom? E agora a gente vai para a última, que é o metano. Metano é o CH4. E a gente vai montar aqui, ó. A gente sabe que o átomo central é o carbono, porque ele está na família 4A. Então, ele faz 4 ligações e está em menor quantidade. O hidrogênio é da família 1A e faz apenas 1 ligação. Quantos pares de elétron existe ao redor do átomo central? A gente tem 1 ligação aqui, 1 ligação, 1 ligação, 1 ligação. Lembrando que eu só estou fazendo de modo didático, tá? Não façam isso quando pedirem a fórmula de Lewis. Então, a gente tem 1 ligação, 2, 3, 4. Então, a gente tem 4 pares de elétrons e 4 ligações. Se a gente tem 4 pares de elétrons, a gente vai pegar as canetas e colocá-las assim, tá bom? Então, elas vão ficar assim. Vocês conseguem ver aqui um tetraédron. E se a gente tem 4 ligações e 4 pares, a gente não muda. Portanto, essa é uma geometria tetraédrica. Ela vai ficar assim, né? Vocês conseguem ver que a molécula vai estar nesse modelo aqui. Portanto, ela é tetraédrica. E é o que está pedindo. Aqui está perguntando qual que é a molécula que tem uma geometria tetraédrica. A que tem geometria tetraédrica é a alternativa D. Esse foi o jeito longo, não vou dizer complicado, mas é o jeito mais demorado, porque a gente está treinando a geometria de todos, tá bom? Mas o jeito simples de a gente fazer é que a gente sabe que a geometria tetraédrica... Eu vou fazer aqui nesse cantinho, vou escrever que é de outra cor, vou fazer aqui nesse cantinho aqui, ó. O jeito do isso. A gente sabe que a molécula que é tetraédrica, ela tem 5 átomos. Então, a tetraédrica, ela é penta-atômica. Ela tem 5 átomos. E aí a gente vai contar aqui qual que tem 5 átomos. Olha, a gente tem 3 átomos no CO2, 3 átomos aqui no SO2. E aqui o COCH4, que é o metano, ele tem 5 átomos. Portanto, ele é a resposta correta. Bem, mas e se eu estivesse perguntando, por exemplo, a angular ou a linear? Aí a gente teria que analisar, né? Porque a linear, ela pode ser triatômica, ela pode ser biatômica e por aí vai. Mas, por exemplo, a tetraédrica, bipiramidal e por aí vai, a gente consegue resolver só pela quantidade de átomos, tá bom? Então, vamos lá para a próxima questão. Resolvendo a questão número 4. Depois que eu enviei para vocês, que eu me dei conta, que eu já tinha colocado esse exercício aqui no exemplo, lá de polaridade. Quando eu estava na aula, o exemplo de polaridade é exatamente essa questão. E eu não tinha reparado. Para quem assistiu a aula, eu acho que vocês perceberam isso, né? E vocês lembram que era só a gente resolver o NH3 que a gente resolvia a questão inteira. Como eu já resolvi essa questão por completo, eu resolvi o NH3, o CH, CL3 e o SO3, eu vou resolver só o NH3 aqui e já vou responder qual que é a alternativa correta. Eu vou resolver como se eu estivesse no vestibular, tá bom? Então, vamos lá. Observe as moléculas a seguir, que é o NH3. Aí quer saber sobre a geometria molecular e a polaridade. NH3, HCL3 e SO3. Como eu falei, eu vou resolver só o NH3, porque é como a gente resolveria ali no vestibular. Essa aqui vai ser a geometria. A geometria não, a fórmula de Lewis, perdão. A fórmula de Lewis. E aí, para poder ficar aqui de forma didática, a gente faz as ligações. A gente sabe que o átomo central é o nitrogênio, porque ele faz mais ligações e está em menor quantidade. E a gente vê aqui uma nuvem eletrônica, um par de elétrons livres. Então, contando todos os pares de elétrons, a gente já sabe que existem quatro pares de elétrons, certo? Um, dois, três, que são as ligações, e esse par livre aqui. Se a gente tem quatro pares, a gente pega quatro canetas e monta essa geometria. Lembram? Lembram que fica assim? Se eu tenho quatro canetas, eu tenho quatro pares. E quantas ligações eu tenho? Eu tenho apenas três ligações. Se eu tenho três ligações, quatro pares, eu tenho que tirar uma caneta. Lembram? Se eu tiro uma caneta, fica assim. E que geometria é essa? Geometria piramidal. Então, ela é piramidal. Só por causa disso, a gente já consegue eliminar aqui três alternativas. A A, porque ela não é tetraédrica. A C, porque ela não é trigonal plana e nem linear. Então, a gente elimina a dele. E a gente vai ver a polaridade dela agora. Em H3, vai ficar assim, porque ela tem geometria piramidal. O elemento mais eletronegativo é o nitrogênio. Lembram? Lá daquela ordem? Então, ele é o mais eletronegativo. O menos é o hidrogênio. Portanto, é positivo e que é negativo. Positivo, positivo. Criamos um vetor que vai do positivo para o negativo. E se a gente somar esses vetores, a gente soma esses dois, vai dar um vetor resultante para cima. E a gente soma mais o terceiro, vai dar outro assim. Então, o nosso vetor resultante é esse aqui. Portanto, o momento dipolo é diferente de zero, porque a gente tem um vetor resultante diferente de zero. Sendo assim, a gente já consegue eliminar a alternativa E, porque ela não é polar. Portanto, a resposta certa é B, piramidal. Só para relembrar, o CHCL3, ele tem a geometria tetraédrica, né? H, C, C, L, C, L, C, L, tetraédrica. E ele é polar. E a gente tem também aqui o SO3, vou colocar aqui do lado, e é trigonal plano. Cadê que é? Fazem as ligações dativas aqui. Isso aqui é um trigonal plano e ela é apolar, tá bom? Só para relembrar, eu sei que eu falei que eu não ia fazer, mas é mais forte do que eu, por que ela é polar e por que ela é apolar. Analisando só aquele uso da simetria, fazendo só aquele modelo, os átomos aqui que se ligam ao redor do átomo central, a gente tem um diferente, portanto, ela é polar, que é o hidrogênio, né? Aqui a gente tem um átomo central e todos os átomos ligados são iguais. Então, a gente vai para o segundo passo, que é ver se existem nuvens eletrônicas livres, pares de elétrons livres, ao redor do átomo central, que é o enxofre. Não tem átomos, não tem elétrons livres aqui, portanto, ela é apolar, tá bom? Então, a resposta certa é a alternativa B. Questão número 5. O modelo abaixo representa processos de mudanças de estado físico para uma certa substância pura. De acordo com a representação geométrica no modelo acima, é correto afirmar que as substâncias envolvidas na mudança de estado físico é... Bem, se a gente analisar aqui, esse primeiro aqui, se a gente analisar esse aqui, a gente tem que é uma geometria angular. Então, a resposta aqui de início, a gente sabe que tem que ser uma molécula que é angular. Bem, a gente já viu diversas vezes e o CO₂, ele é linear. Então, a gente sabe que essa aqui não pode ser a resposta, pelo menos o CO₂. Não vou refazer, porque a gente já viu muitas e muitas vezes. Eu sei que a gente está treinando, mas, enfim, é uma molécula que a gente já viu milhões e milhões de vezes aqui. Então, ela eu vou pular. Tá bom? Então, a gente vai resolver aqui da alternativa A. Primeiro, a gente tem que o átomo central é o oxigênio, porque ele faz mais ligações. A gente tem um hidrogênio aqui. A gente tem um cloro aqui. E aí, a gente sabe, é que eu não vou desenhar os elétrons restantes do cloro, tá? A gente sabe que ele faz uma ligação covalente com o hidrogênio e uma ligação covalente aqui com o cloro. Então, a gente tem aqui que é uma geometria angular. porque a gente tem mais pares de elétrons livres do que ligações. Portanto, tem uma repulsão, né? Então, ela não vai ser linear. Nessa questão 5, eu não vou fazer uso de canetas, tá? A gente só vai bater o olho e resolver. O H₂O, vocês já viram diversas vezes também que ele é uma geometria angular. Vocês já viram isso. Aqui, agora a gente vai para a D. O D, a gente tem que o átomo central é o carbono, porque ele faz 4 ligações. Então, ele é o que faz mais ligações, porque o nitrogênio faz 3, e o hidrogênio faz apenas 1. A gente tem, então, aqui 3 ligações e 1 ligação. Existem átomos, existem aqui átomos livres ao redor do átomo central, elétrons livres ao redor do átomo central? Não. Portanto, ela vai ficar assim, não vai ter repulsão, ela é linear. Portanto, a gente vem aqui e elimina. E o SO₂, vocês também já viram diversas vezes, mas vocês sabem que é assim, né? Ligação covalente aqui, dupla e uma dativa aqui. e essa geometria, ela é angular também. Porque tem pares de elétrons livres, tem mais pares de elétrons do que ligações, portanto, tem repulsão e tal. Isso aqui vocês já viram. Então, a gente fica entre 3 alternativas, HClO, H2O e SO₂. Aqui, se vocês analisarem, olha, a gente tem, a gente tem aqui, tem umas crianças gritando ali na rua, a gente tem aqui, onde eu risquei, uma força de interação. Se a gente for analisar essas forças de interações aqui, a gente consegue ver, imaginar, por exemplo, a gente vai imaginar essas moléculas aqui e que tipo de força de interação está ocorrendo. se a gente for analisar uma por uma, a gente vai perceber que aqui pode ser um hidrogênio, aqui pode ser um oxigênio e aqui um hidrogênio. E aqui a mesma coisa. A gente vai analisar desse jeito, está vendo? Aqui tem um hidrogênio, um hidrogênio e um oxigênio. As bolinhas grana são oxigênio e as bolinhas pequenas são hidrogênio. E onde eu risquei, deixa eu colocar de outra cor aqui, são interações do tipo ligação de hidrogênio. E se vocês vão aprender isso também um pouquinho mais para frente, vocês vão ver que a água acaba tendo esse formato aqui. As moléculas se interagem e formam estruturas maiores do tipo hexagonal. Eles vão fazer aqui algo desse tipo. vocês vão ver um pouco mais para frente que as moléculas de água se interagem e ficam nesse modelo. E aí a gente tem, portanto, que a alternativa correta é C, que é a água. questão número 6. Vamos lá. Sobre as seguintes geometrias moleculares, assinale a alternativa correta e some o resultado. Então, a gente vai resolver aqui uma por uma. O composto CO2 é apolar, portanto, o momento dipolo é igual a zero. CO2. Já vou desenhar ele aqui de um lado, aqui embaixo, e a gente vai analisar uma por uma, tá bom? E aí aqui a gente escreve o que cada um é. Qual que é o elemento mais eletronegativo aqui? Se vocês olharem lá naquela naquela ordem que a gente escreveu, a gente sabe aqui que o mais eletronegativo é o oxigênio e o menos o carbono. Então, a gente pode colocar assim. E a gente sempre cria um vetor do positivo para o negativo, lembra? Então, a gente vem aqui, deixa eu só dobrar aqui para arriscar, voltando ao normal. Então, a gente tem aqui esses dois vetores e a gente vai somar eles. Então, a gente vem aqui e corta eles. Corta aqui, corta aqui. Portanto, o aumento de polo é igual a zero e essa molécula é uma molécula apolar. Sendo assim, a gente vê aqui que a alternativa zero, um, um aqui, ela está correta. Então, vamos agora para dois. Os compostos NH3 e H2O são polares. Então, vamos analisar um por um. Vamos aqui primeiro na amônia. A gente já viu várias vezes essa molécula, né? Enfim, então, vamos falar aqui da amônia. A gente tem aqui NH3 e a gente vai ver qual é o elemento mais eletronegativo. O elemento mais eletronegativo é o nitrogênio e o menos eletro é o positivo. O que a gente chama de positivo é o hidrogênio. Criamos um vetor sempre do positivo para o negativo e se a gente somar esses três vetores, a gente vai ter um vetor resultante diferente de zero que é aqui. Se eu empurro nessas três direções, a gente vai ter um resultante para cima. Isso vocês viram lá na física, né? Então, a gente tem um aumento de polo diferente de zero. portanto, essa molécula é polar. E agora a gente vai falar da água. A água, já tendo desenhado a geometria dela, está aqui. Qual que é o elemento mais eletronegativo? Vocês já estão cansados de saber? Oxigênio. Então, a gente coloca negativo, positivo, positivo. Que é um vetor que vai do positivo para o negativo, que é um vetor que vai do positivo para o negativo. Se a gente soma esses dois vetores, a gente tem um vetor resultante diferente de zero, tá bom? Que é esse que eu desenhei que está subindo. Então, a gente tem aqui um momento resultante diferente de zero. Portanto, essa molécula é polar. os compostos NH3 e H2O são polares? São. Então, está correto. Vamos para 3. Os compostos BF3 e CO2 são apolares? Bem, o CO2 a gente já viu ele é polar. Portanto, falta a gente analisar agora só o BF3. A gente vai desenhar o BF3 aqui embaixo. a geometria já está lá em cima. Opa, perdão. Vou riscar aqui, tá, gente? A gente já fez a geometria ali em cima. Já veio pronto. E a gente tem o 5. O elemento mais eletronegativo é o flúor. Ele é o elemento mais eletronegativo da tabela. Vocês já sabem, né? E a gente tem aqui o positivo. criamos o vetor do positivo para o negativo. E a gente tem esses vetores. Se a gente somar esses dois vetores aqui, primeiro, a gente vai ter um vetor resultante aqui. Se a gente somar só esses dois, tá bom? E aí, se a gente somar o vetor resultante e o vetor que sobrou, a gente pode cortar aqui e cortar aqui, certo? Porque eu tô puxando pra cima e puxando pra baixo ao mesmo tempo. Portanto, vai ficar parado, né? Então, a gente não tem aqui. E o vetor resultante, portanto, é igual a zero. Se ele tem um vetor resultante igual a zero, ela é a por. sendo assim, os compostos BF3 e CO2 são apolares? São. Então, a gente tem que A4 também tá certo. Os compostos H2O e BF3 são moléculas apolares? São moléculas polares e tem momento de pólo diferente de zero? Bem, a gente acabou de resolver e viu que o BF3 é apolar. portanto, essa alternativa aqui está incorreta. Vou marcar de vermelho. Ela tá incorreta. E o NH3 e o BF3 são apolares? Bem, a gente acabou de ver que o BF3 é apolar, contudo, o NH3, a amônia, é polar. Portanto, também tá errado. Se a gente somar aí 1 mais 2 3 mais 4, a gente tem que o resultado é 7. Portanto, a resposta a soma das alternativas corretas é igual a 7. A capacidade que um átomo tem de atrair elétrons de outro átomo quando os dois formam uma ligação química é denominada eletronegatividade. E esta é uma das propriedades químicas consideradas no estudo das polaridades de ligações. Isso aqui eu mostrei para vocês lá na aula, tá? Tá lá nos slides e também está lá no resumo. Consulte a tabela periódica e assinale a opção que apresenta corretamente os compostos H2O, H2S e H2SE em ordem crescente de polaridade. Lembra que eu expliquei para vocês que quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior será a polaridade? se a gente pegar a tabela periódica está aqui trouxe uma tabela periódica para vocês a gente tem o hidrogênio e a gente tem aqui também que são os outros três átomos que ele está pedindo aqui a gente tem o oxigênio a gente tem aqui o enxofre e a gente tem o selênio que é o que ele está pedindo aqui eu sei que vocês lembram que a gente tem aqui a tabela periódica a gente tem uma tabela periódica aqui e vocês lembram que a eletronegatividade é uma propriedade que a gente acha assim a gente vê qual elemento mais eletronegativo a partir dessas setas portanto entre enxofre entre oxigênio entre enxofre e entre selênio o elemento mais eletronegativo é o oxigênio depois a gente tem enxofre e depois a gente tem selênio já veio na ordem certinha só se vocês olharem aqui então do maior para o menor oxigênio enxofre e selênio deixa eu tirar a tabela aqui e aí como vocês já devem ter entendido como vocês já viram a questão aqui a gente tem aqui hidrogênio hidrogênio então a diferença qual é dos átomos que é o mais eletronegativo oxigênio lembra que eu acabei de colocar na ordem aqui então o que tem maior polaridade é o oxigênio então eu pedi em ordem crescente em ordem crescente então o maior é o oxigênio depois vem o do meio que é o enxofre por último a gente tem o selênio que é o mais fraco portanto a gente tem essa ordem aqui se a gente for analisar as alternativas a gente vai ver que a resposta correta é aí pediu em ordem crescente então qual que tem menor polaridade aquele que tem menor diferença de eletronegativo eletronegatividade que é o hidrogênio com o selênio depois a gente tem enxofre com hidrogênio que está na metade e por último que é o elemento mais eletronegativo entre esses três o oxigênio portanto o hidrogênio com o oxigênio é o que tem maior eletronegatividade maior diferença sendo assim resposta correta alternativa questão número 8 da Mackenzie o aumento de diferença de eletronegatividade entre os elementos ocasiona a seguinte ordem de caráter das ligações o que é essa questão que está perguntando lembra que eu ensinei para vocês tem até um slide só disso que quanto maior a diferença de eletronegatividade maior será a polaridade lembra é isso que está perguntando qual que é essa ordem qual que é essa ordem de diferença de eletronegatividade essa diferença de polaridade lembra que era assim eu tinha uma seta opa tinha essa seta aqui torta mas é uma seta e que quando era zero não existia diferença de eletronegatividade a gente tinha que a ligação a gente tinha aqui que era uma covalente apolar vou escrever aqui covalente em cima covalente apolar quando estava no máximo lá no máximo eu falei para vocês que todos os compostos iônicos as ligações iônicas né perdão falei composto mas as ligações iônicas são polares e aqui no meio entre covalente apolar e ligação iônica a gente tem as ligações covalentes polares lembrando que as ligações iônicas também são polares então o que que acontece quanto maior a diferença de eletronegatividade quanto maior foi esse aqui a gente vai ter uma polaridade maior se for zero se não houver diferença de polaridade de eletronegatividade ela é apolar então é essa a ordem que está pedindo ligação uma polar covalente apolar depois uma covalente polar e uma iônica portanto a resposta correta aqui é a alternativa D resposta certa alternativa D questão número 9 as ligações químicas existentes na formação das substâncias KCl HCl e Cl2 são respectivamente então vamos lá a gente vai analisar uma por uma KCl HCl e Cl Cl que é o Cl2 bem vocês sabem que o K que é o potássio ele é positivo Cl ele é negativo o que isso quer dizer? que a gente tem aqui um cátion e um ânion correto? e a gente sabe também que o potássio aqui ele é um metal e o cloro é um ametal vocês já viram aí que metal mais ametal é uma ligação do tipo iônica tá bom? aqui e vocês sabem também que toda a ligação iônica ela é polar tá? lembrando disso porque existe diferença de eletronegatividade aqui a gente tem um hidrogênio ligado a um ametal um hidrogênio ligado a um ametal é uma ligação do tipo covalente se ela é uma ligação do tipo covalente a gente tem que analisar ela é polar ou ela é apolar como que a gente analisa isso? se existe diferença de eletronegatividade se são átomos diferentes existe diferença de eletronegatividade se são átomos iguais não existe se existe ela é polar se não existir ela é apolar é só vocês lembrarem daquele diagrama que a gente montou ela é covalente e a gente tem aqui polar e apolar então a gente tem aqui diferença de eletronegatividade e aqui a gente não tem são iguais são átomos diferentes vou escrever um A para representar átomo são átomos iguais é assim que a gente monta o diagrama e observa está lá nos slides está lá no resumo se são elementos diferentes são átomos diferentes e tem um portanto ele tem diferença de eletronegatividade então ele é polar se são átomos iguais ele não tem diferença de eletronegatividade eletronegatividade ele é igual portanto ele é apolar aqui a gente tem um elemento que é são elementos diferentes a gente tem um hidrogênio e um cloro portanto a gente tem diferença de eletronegatividade aquele que é maior a gente chama de negativo e aquele que é menor positivo portanto isso aqui é uma ligação polar aqui a gente tem um A metal se ligando a outro A metal isso é uma ligação do tipo covalente certo e é entre átomos iguais se é entre átomos iguais não existe diferença de eletronegatividade portanto ela é apolar e aqui está pedindo a ordem respectivamente se é respectivamente a gente vai procurar a alternativa que é ligação iônica covalente polar e covalente apolar portanto a resposta correta é alternativa e iônica covalente polar covalente apolar se não me engano se eu não estiver enganado agora no gabarito foi como resposta certa c está errado é a resposta e alternativa e está ao contrário está trocado apolar polar iônica mas pediu respectivamente por isso que eu até risquei então a alternativa correta é iônica covalente polar covalente a está vendo agora a questão número 10 vamos lá sejam substâncias e aí tem quatro substâncias aqui né água metanol sulfito de carbônio tetraclorito de carbono orientam-se sobre a influência de um campo elétrico externo às moléculas bem o que isso aqui está perguntando simplesmente ele quer saber aqui quais são as polares tá ele usou um jeito diferente para poder perguntar mas é isso que ele está fazendo ele quer saber quais são as polares bem vamos lá água a gente já viu várias vezes qual que é a geometria dela e a gente vai montar aqui a água ela está assim né vocês observem aqui o campo eletro externo tá vendo e aí ele quer saber aqui qual a polaridade e a gente vai ver pelo uso dos vetores vocês sabem que aqui o oxigênio é um menos né e o hidrogênio é o mais porque o oxigênio é o mais eletronegativo então a gente vai chamar ele de menos e aí a gente quer um vetor que vai do positivo para o negativo e vai ter feito um pouquinho mais para baixo porque aqui quando a gente somar esses dois vetores a gente vai ter um vetor resultante diferente de zero que vai para cima portanto o momento dipolo é diferente de zero então a gente vai escrever aqui no cantinho que a água ela é polar tá bom então vou escrever aqui H2O a gente já sabe que a primeira é polar então vamos partir para a segunda segunda é o metanol metanol vocês não se preocupem em saber qual que é a molécula correspondente porque vocês ainda não viram química orgânica a gente vai aprender a nomenclatura e vai aprender a estruturar essas moléculas a partir desse nome tá então podem ficar tranquilos quanto a isso então vamos lá metanol metanol é um álcool e a estrutura dele é essa tá bom e aqui a gente pode fazer o uso da simetria para poder ver se ela é polar ou não e lembra como que a gente faz o uso da simetria e aqui a gente vai ver quais os elementos que estão ligados ao átomo central vamos ver se ele tem um campo eletromagnético perdão se ele tem uma nuvem eletrônica ali eu tô falando campo por causa que tá escrito campo e aí eu acabei confundindo mas é a gente vai olhar o átomo central e ver se vai ter as ligações a gente vai ver se as ligações são todas iguais ou diferentes e a gente ainda vai ver se existem nuvens eletrônicas ou não bem não existem nuvens eletrônicas ao redor aqui né elétrons livres mas a gente pode ver que não é todos os elementos que são iguais aqui tem um O esse H aqui tá ligado ao oxigênio tá gente o carbono tá ligado diretamente ao oxigênio e aí a gente consegue ver aqui que não é portanto o momento dipolo aqui é diferente de zero sendo assim ela é polar então vamos fazer também pelos vetores olha se a gente for lá na ordem lá e ver qual que é o mais eletro negativo entre hidrogênio e carbono vocês vão ver que o carbono vai ficar com carga negativa e o hidrogênio com carga positiva isso aqui a gente tá fazendo pro carbono e hidrogênio tá bom então a gente vai ter setas assim contudo vou fazer de outra cor vou fazer de verde aqui para o oxigênio o oxigênio é mais eletro negativo portanto ele vai com carga negativa e o carbono com carga positiva e aí a gente cria mais um aqui ó a gente pode cortar este com este né só que se a gente somar esses dois vetores a gente vai ter um vetor resultante aqui assim portanto se a gente tem um vetor resultante diferente de zero a gente tem que a molécula é polar bem vamos para a próxima a próxima aqui é o sulfeto de carbono a gente tem um carbono e o sulfeto de carbono essa molécula aqui é igual ao CO2 tá que é o dióxido de carbono é assim estruturalmente falando porque se a gente trocar aqui um oxigênio que também é da família 6A a gente vai ver que vai ficar igual se a gente for pelo uso da simetria a gente vai ver que os elementos ligados ao átomo central é igual não há diferença e não existem nuvens eletrônicas aqui portanto ela é apolar mas se a gente for pelo uso da simetria a gente vai ver que o elemento mais eletronegativo é o enxofre e que o mais positivo né é o carbono sendo assim a gente cria um vetor que vai daqui outro pra cá a gente pode cortar esses dois vetores portanto o momento de polo é igual a zero sendo assim essa molécula ela é apolar por último a gente vai nela aqui que é o tetracloreto de carbono que é um carbono ligado a 4 cloros se a gente for pelo uso da simetria a gente vai ver que o átomo central que é o carbono ele está ligado apenas a átomos iguais então a gente vai para o segundo passo que é analisar se existem nuvens eletrônicas livres se existem padros de elétrons livres aqui e não existe sendo assim essa molécula ela é apolar mas aí a gente faz uso dos vetores também só para conferir e porque a gente está treinando bem o elemento mais eletronegativo entre carbono e cloro vai ser o cloro portanto a gente vai chamar ele de negativo e o menos é o carbono então a gente vai chamar ele de positivo e a gente cria vetor aqui que vai do positivo para o negativo positivo para o negativo do positivo para o negativo positivo para o negativo a gente pode cortar o vetor com esse tá? porque eu estou puxando ele para cima e puxando ele para baixo portanto eu corto o nosso movimento assim eu também posso nesse sentido tá bom? sendo assim o momento dipolo é igual a zero logo essa molécula ela é apolar portanto voltando lá ele quer saber quais são as moléculas que são polares as moléculas que são polares é a água e o metanol que é o número 1 e o número 2 se a gente for olhar as alternativas é a resposta C tá bom? e assim a gente acaba a questão 10 vamos resolver aqui a questão 11 uma pesquisa publicada na revista Netre mostrou que a habilidade das legatichas víboras em escalar superfícies lisas como uma parede por exemplo é resultante das interações intermoleculares então já lendo aqui a gente já sabe que ele vai perguntar alguma coisa sobre interações intermoleculares admitindo que a parede é recoberta por um material apolar e encontra-se seca a sinal alternativa classifica corretamente o tipo de interação que prevalece entre as legatichas e a parede respectivamente então olha admitindo que a parede é recoberta por um material apolar e encontra-se seca por que que essas duas informações são importantes se elas são importantes a gente vem cá e grifa elas por que que elas são importantes aquele diagrama que a gente já já viu lá está tanto no resumo quanto no slide para a gente analisar as interações a gente precisa primeiro ver se ela é apolar ou se ela é polar se ela for polar a gente tem aqui que ela pode ser do tipo de polo permanente ou então ligação de hidrogênio contudo contudo se ela for apolar ela é dipolo induzido isso aí a gente viu naquele diagrama que é para analisar que tipo de interação uma molécula tem bem a gente já viu que ela é apolar e encontra-se seca se ela encontra-se seca não tem água e água a gente sabe que ela é polar e faz ligação de hidrogênio então a gente elimina ligações de hidrogênio a gente sabe também que não não é íon porque todo íon todo composto iônico é polar portanto a gente também vai eliminar tudo que tiver íon e como já falou é apolar portanto ela não é dipolo permanente se ela é dipolo se ela é apolar ela é dipolo induzido simples tá bom vocês analisaram aqui leram a alternativa viu que apolar encontra-se seca a gente já sabe que é dipolo induzido então a gente vai ver as alternativas aqui e vai chegar que a resposta é dipolo induzido dipolo induzido alternativa C por quê? porque não é íon já expliquei por quê não é íon nem dipolo permanente não é dipolo permanente nem dipolo permanente e dipolo permanente isso eu já expliquei para vocês questão número 12 qual força é responsável pelo fato do gelo que a água em estado sólido flutuar no seu próprio líquido e aí aqui tem as alternativas bem a água vocês já viram muitas vezes inclusive ela tem esse formato nessa geometria angular e a gente viu até na questão 5 o modo que ela vai interagir né deixa eu colocar aqui mais algumas mais algumas moléculas o que que acontece que tipo de interação vai ocorrer vai ocorrer uma interação entre hidrogênio e oxigênio e que interação é essa que pode ocorrer entre um hidrogênio e um oxigênio a gente viu lá naquele diagrama está até aqui em cima apolar apolar vamos analisar esse diagrama aqui a gente vai olhar se a molécula ela é apolar ou polar a gente sabe que a água é polar portanto ela pode ser dipolo permanente ou ligação de hidrogênio e o que que é uma ligação de hidrogênio ligação de hidrogênio é uma ligação uma força de interação que ocorre entre um hidrogênio e um dos átomos do fono que é flúor oxigênio ou nitrogênio e é justamente isso que acontece aqui ó um hidrogênio se interagindo com um oxigênio portanto a resposta é ligação de hidrogênio contudo se a gente analisar as alternativas aqui a gente não tem ligação de hidrogênio a gente tem ponte de hidrogênio que eu já falei que é a mesma coisa mas é uma nomenclatura antiga uma nomenclatura aí que já não se utiliza mais então a gente já sabe que essa aqui é uma questão antiga 13 um sólido um sólido A tem cheio seus pontos de fusão e ebulição são baixos e o isolante elétrico em estado sólido ou fundido é insolúvel em água e aí te pergunta as interações que mantém a substância A a substância A no seu estado sólido devem ser do tipo enfim está te perguntando aqui qual a interação que a substância A faz e aqui a gente viu que o ponto de ebulição e o ponto de fusão são baixos então a gente vai grifar isso e que ela é insolúvel em água bem se a gente lembrar da aula aqui a gente tem ponto de fusão e ponto de ebulição a gente sabe que as forças intermoleculares a gente tem dipolo induzido dipolo permanente ligação de hidrogênio e apesar de não ser uma força intermolecular a gente tem aqui as ligações iônicas só para a gente saber a ordem de força entre os compostos e a gente sabe que dipolo induzido tem a força mais fraca dipolo permanente média ligação de hidrogênio mais forte dentre as três e portanto o ponto de fusão e o ponto de ebulição ebulição perdão segue essa ordem também então a mais fraca é o dipolo induzido dipolo permanente depois e por último a ligação de hidrogênio é a mais forte e se a gente for lá naquele diagrama que a gente acabou de ver de novo a gente já fez duas questões assim a gente tem polar a polar dipolo induzido dipolo permanente ligação de hidrogênio e a gente tem esse diagramazinho aqui e aí aqui também ele fala que é insolúvel em água água é polar se ela é insolúvel em água e a gente viu lá naquela parte de solubilidade ela é a substância A é uma molécula polar então a gente tem aqui todas as características que mostram que essa substância A ela faz ligações interações do tipo dipolo induzido portanto a resposta vai ser dipolo induzido porque que tem ponto de evolução baixo e é insolúvel em água se a gente for nas alternativas a gente vai ver que não tem aqui a interação intermolecular dipolo induzido tem forças de van der Waals que a gente também já viu que é um dos sinônimos para dipolo induzido a gente sabe que forças de van der Waals pode ser os três a nomenclatura para chamar todas as forças os conjuntos contudo já falei vamos chamar o conjunto de forças intermoleculares e aí o dipolo induzido a gente pode chamar de dipolo induzido ou então de forças ou interação de van der Waals porque tem um livro que chama assim e a gente acabou de ver um exercício que também chama assim portanto a alternativa correta é a alternativa A 14 considere os pontos de ebulição dos hidretos e aí que a gente tem os hidretos e temos também o ponto de ebulição de cada um o comportamento do HF é bastante diferente dos demais compostos justifica-se porque entre suas moléculas ocorrem então quer saber que se a gente olhar as alternativas a interação ou então a ligação que ocorre entre o HF que o diferencia do restante se a gente for analisar o HCl o HBr e o HI e o HF também a gente vai ver que todos eles fazem ligação covalente então aqui a gente tem o hidrogênio com um cloro um hidrogênio com um bromo um hidrogênio com o iodo e aqui um hidrogênio com o flúor todos eles todos esses três fazem ligação do tipo covalente e o HF também faz ligação do tipo covalente portanto isso não diferencia do restante então não é isso que deixa o seu ponto de ebulição maior do que o restante isso aqui não é machucado isso aqui é tinta isso aqui meu Deus é então não é ligação iônica e nem ligação covalente porque não é isso que diferencia então a gente sobra com os tipos de interações intermoleculares a gente tem dipolo-dipolo ponte de hidrogênio e força de Van der Waals se a gente for analisar aqui e lembrar vou até puxar para o diagrama aqui em cima de novo a gente sempre vai usar esse diagrama que a ligação de hidrogênio ela ocorre entre um hidrogênio ela ocorre entre um hidrogênio e um dos elementos do Fon que é flúor oxigênio e nitrogênio se a gente for analisar a molécula aqui embaixo de HF a gente vai ver isso aqui a gente vai ver uma interação desse tipo acontecendo e isso aqui se encaixa na ligação de hidrogênio é uma molécula polar sim portanto ela pode ser de polo permanente ou ligação de hidrogênio contudo a gente tem um flúor interagindo diretamente com hidrogênio a gente tem um H ligado ao Fon portanto é uma interação do tipo ligação de hidrogênio se a gente for nas alternativas a gente vai ver que tem aqui a resposta interações de hidrogênio porque também é uma questão um pouco mais antiga então a gente tem interações de pontos de hidrogênio que é a mesma coisa de ligação de hidrogênio então a resposta certa alternativa D resolvendo aqui a última questão teve um errinho tá e a gente vai corrigir vocês corrigem aí não é ligação metálica aqui tá bom aqui é ligação de hidrogênio e a gente vai ter a resposta correta aqui montando aquele diagrama a polar e aí dipolo induzido ou força de van der Waals polar e aí temos dipolo permanente e ligação de hidrogênio isso aí vocês já estão cansados de montar esse diagrama até eu tô cansado de montar também enfim montamos aqui o diagrama e aí a gente consegue responder aqui o restante olha a tração entre cátions e ânions a tração entre cátions e ânions é uma ligação iônica certo então 3 a tá bom simples agora b a tração entre moléculas apolares se é apolar é dipolo induzido dipolo induzido é a mesma coisa que forças de van der Waals portanto aqui a gente tem que opa 4 isso aqui é um V tá 5 perdão é outra coisa que tá errado aqui também aqui deveria ser assim é 4 1 2 3 4 deixa eu arriscar isso aqui 4 é 4 é B tá bom então aí a gente vai para C a tração entre moléculas polares bem a tração entre moléculas polares pode ser dipolo permanente ou ligação de hidrogênio então a gente vai deixar essa aí para a gente analisar as outras alternativa D ali né a tração entre H o hidrogênio e os 3 elementos mais eletro-negativos é polar e ligação entre os 3 elementos mais eletro-negativos então a ligação de hidrogênio que é o número 2 ali então 2 igual a D portanto ali ó a C vai ser igual a 1 interação do tipo dipolo dipolo que é o dipolo permanente que aqui não especificou tá vendo como não especificou ela é polar e ela faz interação dipolo permanente então 1 C é então a gente vai colocar aqui ó na ordem 1 igual a C 2 igual a T 3 igual a A e 4 tá errado ali tá igual a B se a gente for analisar as alternativas aqui a gente vê que a alternativa correta é alternativa A tá bom então é isso gente são 15 exercícios aí exercícios simples mas que caem nos vestibulares e que caem no Enem então qualquer dúvida que vocês continuarem tendo só me chamar seja no Whatsapp ou então uma monitoria vocês podem pedir uma monitoria ao vivo tá eu faço isso com vocês e é isso enfim muito obrigado pela atenção de vocês e boa noite bom dia seja lá o horário que vocês estejam assistindo isso